Vem de quando essa vida louca? Que a sua vida é vida louca. É vida louca, é 20 anos no mundão. Você é um moleque doido. É claro. Eita, e agora? O que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo. Não, mas é claro, eu não vou trabalhar. Porque eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar, eu não trabalho, mas não, eu vou roubar de novo, né, velho. Rapaz, mas você tá com 30 anos, mas... Eu não vou roubar, eu sei, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Você não tem, ninguém tem. Quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter. Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promotor, não é? Tudo através de mim, que sou ladrão. Pô, então você tá contribuindo aí. Eu contribuindo para o bem de todos, não é?